Bom, vamos lá. Assunto do nosso querido amigo Felca. Inclusive, eu enchi o saco dele já pra vir aqui. Eu conheço o Felca tem uns dois anos, acho. Ele não era esse estouro que ele é hoje. Você mora na cidade dele, né? É, em Londrina. E... É o seguinte, do nada, Felca começou a fazer live de NPC. Pra satirizar, fazer em forma de piada e tudo mais. Ele fez vídeo no YouTube, fez live de NPC. E o personagem, ou a personagem que ele imitou, vamos dizer, foi a sua personagem, é isso? Ele fez um conjunto de todas. Não, não foi a minha, não. Foi um conjunto de vários personagens. E também dele, boa parte também. Que ele criou. Mas ele ficou bem parecido, né? Mas tipo, foi graças a ele que deu um bom essa parada de NPC. Sim, com certeza, com certeza. Mas eu acho que já ia dar. Porque, tipo, antes mesmo dele começar, já tava começando a estourar. Ah, ele viu que ia estourar, ele começou. Aí por isso que foi mais rápido. Sim, mas graças a Deus, com isso a gente conseguiu mais visibilidade. Graças a ele, sim. Tá, mas tem uma parada que eu li esses dias, que o TikTok começou a banir quem tava fazendo live NPC. Não, é mentira. Apenas se fazem movimentos robóticos demais, mas nunca aconteceu com a gente de receber esse tipo de notificação. Na verdade, ele deu uma só uma diminuída. Sim, diminuída no alcance, mas não. Tá continuando. Não vai acontecer. Ah, então isso aí é meio fake news, então. Enquanto não sair lá pelo TikTok, que realmente tá banido, não passa de fake news. É porque assim... Então, e isso que eu ia falar, que sentido é banir também? Que maldade, qual que é o problema de uma pessoa estar lá fazendo, né? Live... Pois é, é uma live normal. Ainda mais também que por trás disso, né? Tem seres humanos, tem pessoas que... Mães solos que precisam fazer live. E nisso conseguiu uma forma de conseguir dinheiro pra sustentar a sua criança. Ou pessoas que são limitadas a sair de casa. Pessoas com problemas psicológicos, que também não sabem o que fazer da vida. Não sabem alguma coisa. E nisso conseguiram um meio até pra se distrair. Ou também pra manter a sua família. Então, eu acho que não seria o certo, sabe? Banir essas lives caso isso fosse acontecer. Inclusive, quando começou isso, né? Começou a estourar, várias pessoas que realmente precisavam Começou a fazer live também. Pra ser uma renda também extra na família, né? E tal. Inclusive, teve gente me perguntando como fazia e tal. Aí... Sim, a gente sempre dá um jeito de ensinar. A galera pergunta, não, é assim, vai dar certo, confia. Vai vir obstáculo, mas não desiste, continua tentando. A gente tá falando do Felca? A gente tem um react aí. Põe pra gente aí, por favor, meu querido comandante Hamilton. Ó, aí meninas, se vocês quiserem ouvir... Coloca o fone aqui pra gente ouvir, ó. O do musquitão não tem, né? É, não tem. Então, sempre muito bem tratado aqui. Não tem lanche, não tem fone. Obrigado pela recepção. Calma pro Robert, porra, vocês quebram as pernas aqui, ó, mano. Vários convidados, mano. Eu fico olhando, não tem problema, não. Vamos lá, tá tudo pronto aí, produça? Aí, ó. Rosas, pirulito. Não estamos ouvindo. É, não estamos ouvindo, produção. Rosas. Nem eu. Depressão. Ai, que susto. Milho. Cafezinho. Panque... Panetone. É, desculpa, meninos. Ai, que susto. Olha, a gente fez uma live real, né? Ele manda bem na interpretação, meninas. Rosas. Rosas. Eu achei que essa aqui é simulada, a live. Depressão. Que isso? Milho. Eu não sabia desse depressão. Cafezinho. Panque... Panetone. I love you. Milho. Panetone. Rosas. É um looping isso daí, pode parar. Rosas. Ele manda bem? Ah, ele foi bem, sim. Foi bem? Acho que essa foi a primeira dele, né? Com certeza. Não, ele foi bem em todas. Não, mas acho que, se não me engano, essa foi a primeira. Não sei, não tenho certeza. Mas, enfim, ele tá ali performando bem. Ele faz bem do jeito dele. É porque ele não quer imitar a gente. Ele quer fazer do jeito dele. Ah. Não, e tipo assim, todo mundo, com certeza, um dia, já teve alguém de inspiração. Tipo, que nem a Kine. É uma das maiores aqui no Brasil. Quem dizer que nunca se inspirou nela, tá mentindo. Ela é NPC também? Sim, ela já fez live NPC, a Kine. Daí, assim, basicamente a gente se baseia nas pessoas, tenta mudar alguma coisa, modificar um pouquinho das palavras pra conseguir destaque. Sim, aí a gente muda um pouquinho pra ganhar destaque também nisso. E vai inovando. E vai inovando. Eu acho que o Felca foi bem. Elas falaram que cada um tem o seu jeito próprio e, na verdade, ali vai inovando. Ou faz mudança. Que mudança você faria no NPC brasileiro? É, tem que aprimorar isso daí. Ela tem que me ensinar primeiro, né? Pra eu vir com a minha modificação. Como é que ele reagiria a uma rosa? Tá. Não, peraí, peraí. Antes disso daí, eu quero concluir o bagulho do Felca. Que pra mim é... Não está claro ainda uma coisa. Falaram depois que vocês ficaram revoltadas com o vídeo dele. Teve gente que colocou lá que estava acabando com carreira de NPC, etc, etc. Olha, eu tenho até que rir dessa situação. Porque, né? A gente saiu no vídeo dele. Eu acho que foi, assim, uma maneira de criar um marketing em cima. E conseguir ganhar visibilidade. Que foi o que a gente fez. Foi aproveitar da situação. E nisso fomos crescendo cada vez mais. Mas teve um vídeo aí... Ô, Produce, teve um vídeo aí que acho que... Foi você que falou ou não? Quem que foi? Qual vídeo? Tem um vídeo aí? Não tem, Produce, aqui? Nós duas fizemos um vídeo. Nós duas fizemos um vídeo. É, das duas? Não, a gente fez uma na cada um. Ah, cada uma fez um. Vamos ver esses reacts, então? Vamos. Mas foi pra gente ouvir desde o começo aqui? Vamos ver. Vai aparecer aí os reacts. Vai, entrou. Ó. Você realmente tá pronta pra isso? Sim, não aguento mais. É um grande passo. Eu sei que é um passo grande, mas às vezes a gente tem que arriscar mais coisas, né? Porque... Atriz na minha vida. Uma hora fica pesado e ninguém vem entender do nosso lado. E eu acho que essa é a hora de... Vai dar a voz de quem, viu? Eu lamento que o fim da história seja isso. Eu também, mas, né? Infelizmente, veio muito hater pra cima de mim. A galera veio tudo me atacando. Sem tentar entender meu lado na história. Foi no rosto dela, Vitão? Quando foram os react? E deixa eu falar. Isso daí você fez pra trolar, né? Foi porque eu ia viajar. Eu ia viajar. Ela também fez. Nós dois temos. Como a gente ia viajar e ficar... Calma que a gente vai pro dela também. Como a gente ia viajar e ficar sem fazer live, a gente queria, ao mesmo tempo, continuar no marketing em cima, pras pessoas procurarem, tentar entender o que que tava acontecendo. Então, foi tudo pensado. Tanto é que, tipo, várias pessoas foram na live dela. Ah, a Nana tá desistindo. Ajuda ela a voltar. Já emendo dela também, aí, Vitão. Coloca nela. Isso, aí sim. Isso, meu querido. É isso, gente. Eu espero que vocês aproveitem essa última live. Pulou a parte. Enfim, tchau. Bom, gente, eu tô aqui antes de começar a live pra dar um aviso. Eu não queria ter que dar esse aviso, nem tão cedo. Ah, vocês postaram na feed de vocês, no TikTok. Marketing. Marketing. Então, o Felca está perdoado. Mas a gente nunca teve raiva do Felca. Cara, o Felca, assim, é uma inspiração. É uma inspiração. A história de vida dele, tudo. Se eu dissesse que eu não me vazio na história dele, eu estaria mentindo. Podem falar, eu sei que vão falar. Ah, tá tentando se aproveitar de situação? Não. Me identifico com ele, quando ele era mais novo, na questão de sofrer bullying, de várias coisas, me identifico porque aconteceu muito comigo. Não tive uma vida fácil também. E ele é, assim, sabe? Uma inspiração. Porque ele buscou continuar. Buscou uma motivação pra não desistir da vida. Tá. E que bullying que você sofreu? Que você falou que sofreu bullying? Ó, basicamente, igual ele. As pessoas chegavam pra mim, por eu ser magra e alta, esqueleto humano, não sei o que lá, vara de catamanga, essas coisas assim do tipo. Você vê como é que a vida trola as pessoas? Eu gostaria de ser chamado dessa maneira. É muito doido. Essa estrutura óssea fica difícil. Como é que você era chamado, Gordão? Ah, mano. Bola do Kiko. Bola de praxe. Cara, a escola é muito tóxica. Eu era Olivia Palito. Já fui também. A escola é muito tóxica. Bola de poço. É onde mais acontece, né? Chupeta de baleia. Umbigo de piscina de 5 mil litros. Tá bom. Caixa d'água redonda. Tá pesado. Aí, por aí, vai. Desculpa, tá me dando gatilho. Zepelin da Gordia. Zepelin da Gordia. Se jogasse um bambolê no Gordaux, ele virava o planeta Saturno. O meu era... Pô, pesado. É pesado mesmo. O meu era vassoura diabólica. Era o quê? Vassoura diabólica. Eu tinha cabelo cacheado.